Alô garotada, tudo bem? Hoje vamos ter uma história maravilhosa? Aposto que vocês vão gostar, e vão gostar muito! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau. 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 Já ouvi mais de mil gigabyte de beat, manda ela pela De swag a swing, botei lenha na pista Só recolando o pit, aprendi no chão zoado pra andar bem de suíte Dei meia volta no mundo, ainda não achei meu limite Pra outra metade tô indo, mas ainda aceito o convite Dos meus legabits, debits, passagem de elite Descola uns grifes dos grifes de Marrakech ou Recife Conhecendo gente que tá, que tá Esbarrando, encontrando, não deixa passar Um salve, um aperto de mão, um abraço e o tempo pra consolidar E a bebisa o que é bom, pra gente se aprofundar De Pixinguinha, Platão, Patativa, Tostão, Jovelina, Macunaíma Porque se passa, uma vida inteira sem olhar Pra todos os lados, quem tá lá atrás tá pronto pra te passar Menos uma paranoia, chega junto pra somar Quem tava lá embaixo, eu te empurra mais antes Tu tem que puxar Fiz questão de subir pra cantar Fiz questão de groove pra sambar Valoriza esse grave Chega de bola na trave, corrija esse som porque ele é meu cartão E no tom, no tom representa a cidade, Brasília deu chão até a rabiridade Ainda vai dar saudade, volta pra casa dizendo que hoje houve um rap de verdade Conhecimento se aplica, não há pedido, a diversifica Bota pra fora o que sabe porque no final o meio justifica Do contrário o que dignifica, desqualifica, solidifica Amplifica porque depois que vai embora o exemplo fica Tipo as bielas na tela, não mostra o grafite, o cenário é de guerra Toca e capela pra clientela, liga a TV pra sala vira cela Espequitador de sentinela, esquece a janela Larga o trabalho de lado, espera o prêmio da cartela Fiz questão de subir pra cantar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Escambolados Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto